e saudações família e aqui falou nec sapatinho para quem não me conhece para quem me conhece o som mesmo não tem nada é pá e sempre com os outros clássicos né isso é bom é assim família lá também nada menos que dizer para ti para poder inscrever-se no canal ativar as notificações até o comentário e clicar aí no gostei e de seguida vamos ao nosso trabalho família é seguinte ou essa vez eu não vou demorar vou dar um papo muito reto para você eu falar sobre negócio sem sonho você faz um negócio mas não tem nenhum sonho na vida meu irmão minha irmã meu amigo minha amiga em primeiro lugar você antes de fazer um negócio tem que sonhar alto uau é difícil tem que sonhar alto leva o seu dinheiro põe na tua cama pega sua cabeça e pensa só apenas duas coisas duas coisas sucesso riqueza só sucesso e riqueza você vai estar rico você vai ter sucesso numa primeira fase eu vou apelhar até o seguinte tens por exemplo um valor até já fim de sair da sua pobreza para poder alcançar seus objetivos dia a dia para poder alcançar seu sonho dia a dia primeiro lugar você pegou seu valor aí analisa o que posso vender que vai me dar um bom lucro sonhe mais a fazer um negócio a longo prazo não a curto prazo ok como por exemplo venda de cosméticos perdão a abertura do salão por exemplo um não chegarem venda de peixe o terceiro ou quarto nem entre aspas seja um alfaiate por exemplo é parece nada mas o fete faz dinheiro acredita lá parece nada o fete faz dinheiro você aqui pode ficar a bater cabeça alfataria alfataria faz dinheiro a cabeça então sabendo que tudo que eu mencionei aqui são negócios a longo prazo eles vão te rendendo dia a dia tudo bem tem um custo de transporte etc etc não falta nem se você quer fazer um negócio sem custo de transporte então vende pedras vai partir senta lá e vai vendendo aí é negócio mesmo não vai para transporte ok não todo negócio bom requer transporte por isso meu amigo minha amiga eu te apelo muito mais a poder se você não ganha de fazer um comentário e clique aí no gostei aquele abraço família fui